Art Box, agora de endereço novo. Endereço novo em São Caetano do Sul, na rua Nelly Pelegrino, 851 na Casa Monte. Agora você pode ligar, eles vão até você também. 0800... 772-1513. Direto da fábrica pra você, box de vidro temperado. Quantos milímetros aqui, Michelle? 8 milímetros. E exemplo de preço, continuando a promoção. Promoção, box de canto, 80 por 80 por 1,90 de altura, vidro bronze, 6 parcelas de R$ 97,00 colocado. Estranhou o preço, sabe o que tá barato? Por quê? Direto da fábrica, você tá comprando direto da fábrica. Box de canto, 80 por 80 por 1,90 de altura, vidro incolor, 6 parcelas de R$ 76,00. Olha, Marco, você toma aquele banho gostoso, ai que delícia, agora tem que, não tem box, aí tem que sair enxugando o banheiro inteiro, para com isso, é só ligar a parte box, ó. Box frontal, se for o seu espaço, por exemplo, no seu apartamento. 1 metro por 1,90 de altura, incolor, 6 parcelas de R$ 48,00. Certificado de garantia total, eu estou lendo aqui, um ano a partir da data de instalação. Então, é no produto e na instalação. Exatamente. Tá aqui, ó, garantia total, Artbox, pra você. Qualquer probleminha, tá na garantia total. Você tá por aí, procurando box pra comprar? Ou então, qualquer tipo de acabamento em vidro temperado, pode falar com eles. E vir pra cá com o orçamento na mão, porque vocês vão cobrir o orçamento. Exatamente, pra box, se você tiver um orçamento mais em conta, corre aqui com a comprovação do orçamento legítimo de outra empresa, nós cobrimos a oferta. Então, é só ligar pra eles, vou passar aqui, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 34,3. Isso. Em Cotia, telefone? 0800-772-1513. Ou em São Caetano. Nelly Pelegrino? Nelly Pelegrino, 851. Telefone? 0800-772-1513. É Artbox. 0800-772-1513. 0800-772-1513. 0800-772-1513. 0800-772-1513.